Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pra quem não me conhece, eu sou Michelle de Mavion France e esse é meu canal onde eu mostro um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer como também um pouco das coisas aqui da França, algumas curiosidades, tá? Antes de começar a explicar por que eu sumi aqui, né? Passei algumas semanas sem fazer nenhum vídeo Eu gostaria de falar que eu tava com muita saudade de vocês, né? Mas aí agora a gente vai voltar à nossa rotina de gravações Pra os novos inscritos do meu canal, sejam muito bem-vindos Espero que vocês gostem do que eu propus a fazer aqui pra vocês, né? De dicas de beleza, que é uma coisa que eu adoro De coisas, de dicas aqui da França De conhecer lugares, né? A minha proposta é conhecer lugares Que não seja somente Paris, tá? E, enfim, vários outros assuntos E obrigado por se inscrever aqui no meu canal, tá? E, bom, vamos lá Falar Por que eu sumi do YouTube? Gente, eu sumi do YouTube Porque eu fui submetida a uma cirurgia no dia 12 de agosto Pra retirada de mioma, tá? Então, não foi aquela cirurgia simples que faz alguns furos Foi uma cirurgia como se fosse uma cesárea Então, teve todo o processo de recuperação Dores, medicamento, enfim E esse assunto é um assunto pra um pouco depois Eu vou fazer um vídeo explicando todo o processo Por que eu tive que fazer a cirurgia Por que não houve outro método de tratamento Tá? E também Por que esse vídeo vem depois desse Primeiro Porque eu queria dar alguma satisfação pra vocês, né? Do meu sumiço E, segundo, que eu vou fazer um mês de operação Então, como eu tirei algumas fotos Uma foto, na realidade, do meu corpo antes da cirurgia E o meu corpo depois da minha cirurgia Eu quero tirar agora, quando eu fizer um mês de cirurgia Pra vocês entenderem, né? A mudança E o quanto o mioma, ele é muito prejudicial pra gente, mulher Em vários aspectos No sentido emocional No sentido que, por conta do mioma Muitas mulheres não conseguem engravidar Há todo um processo por trás disso Emocionalmente, também A autoestima da gente cai muito Baixa muito Porque eu vou explicar melhor o motivo E no próximo vídeo Eu vou tentar Trazer pra vocês informações Que eu acredito que serão Boas informações A título de conhecimento Porque ainda é uma doença Eu, antes de ter Eu não sabia o que era isso Né? Não sabia quais o tratamento O que era Por que acontecia isso Enfim Então, eu espero que vocês Curtam o vídeo Que vem em seguida Eu não vou trazer hoje Pelo motivo de Que eu já tinha falado Eu quero tirar uma foto Quando eu fizer um mês Né? Do Do meu corpo Pra vocês entenderem E A mudança, né? Por que Eu fiz Por que Enfim Então, todo esse processo Eu encontro vocês aqui No meu próximo vídeo Espero que vocês venham aqui acompanhar Obrigada por assistir esse vídeo Curtem Comentem Compartilhem Esse vídeo foi mesmo pra eu Dar uma satisfação pra vocês Dizer que eu tô com muita saudade E que eu volto em breve Né? Com Com o vídeo explicando Por que Eu tive que fazer cirurgia Tá? Então Espero vocês na próxima semana Bisu E abiantou